Teste, um dois, um dois, e tu? Um dois, um dois, teste, três, três, quatro, cinco, cinco. Ok. Tá? Vou ver, vou ver. Peraí, precisas de estar mais alto. Caracces. Peraí, não, 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 eu meto-te. Ok, ok. Fala lá. Olá, o meu nome é Bacalhau. Caralho. Com natas, com nato. Teste, teste, teste. Teste, teste, cinco. Fala. Oi, tudo bem? Daqui fala o Big Mac. Fala lá. Fala lá. Fala normal, tipo assim. Olá, eu estou aqui, vamos jogar mais um mapa. Fala, fala, fala. Estou a falar agora com a boca, usando as minhas cordas vocais que se enquadram na minha garganta. Teste, teste, ia, ia, ok. Pronto. Deixa eu vir. Deixa eu ir. Estou a falar agora com a boca, usando as minhas cordas vocais que se enquadram na minha garganta. Teste, ia, ia. Ok, está bom. Ih, estás a puxar um bom ruído, não? Não, não estou. Mas vem-me bué, mano. Bem, pode ser, isto provavelmente vai ficar melhor, portanto. Eu não sei o que é que se faz. Já te estás tu a gravar. Já estou a gravar há três minutos ou quatro. Puta do caralho. Estou a encarar, só estou a gravar há um. Mas é não bom. Ok, agora está melhor. Quando quiseres. Ok. Eu bati no micro. Porra, se ficaste mais baixo, está a impressão minha. Epá, eu bati no micro. Ah, ok, ok. Ah, bora, grava. Bora, bora. Começa tu, faz a intro. Ok, não, vamos fazer um atrás do outro. Um atrás do outro. Ah, ok. Mas é F5? Eu atrás de ti. Ah, ok, ok. E tu é F5. Eu por trás? É, é. Não, não, é eu que trago. Ok, ok, ok. É para fazer o outro macho, né? Ok, ok, espera aí. Deixa-me esconder-te completamente, que é para ninguém te ver. Ok, pronto. Assim ninguém... Ok. Parece que o meu nome é Ari Goldman. Não, eu é X-Silver Game, porque está na frente da mesma. Ok, vá. Faz a intro, então. Ora, vou-as repeter a tudo bem. Daqui, fala o Ari Goldman. Daqui, fala o X-Silver Game X. O Ari Goldman. Goldman. E estamos aqui para mais uma série no meu canal. E no canal do Silver. Mas o canal do Silver é uma bosta, portanto não vejam. E... Lolada, amigos. É, Lolada. Não, não, não. Para, para. E basicamente estamos aqui para um mapa de... Parkour. Chama-se Crossbow. Crossbow. Tipo o gajo... Tipo o Daryl. Ah, eu li uma cena hoje no Twitter. Eles não estão muito o same, meu. Porque eu estava a pensar nisso. É, óbvio. Porquê que estás a mandar-me bifes? Não sei. Mas agora, é suposto que isto está em Peaceful ou não? Boa pergunta. Não sei porquê. Tá? Se calhar, já, isto não está em Peaceful porque há mobs. Há mobs, está em mobs. Eu estou a ouvir. Não, então desliga. Mete difficulty, não. Porque podem... Fazes tipo... Não, eu faço. Isso. Eu faço, então. Difficulty. É assim que escreve? Zero. Exato. Zero. Pronto. Pronto. Ok. Hã? É, exatamente. É isso. Mas tu podes limpar o som. Ai, eu não sei lá como isso limpa. Eu não gravo o sapato. Eu ensino-te. Não, tu usas o Audacity. Não. Não? Então, ó malta, vocês aguentam com o som de fundo? Ah, mas agora está bom. Agora está bom. Tu não podes... Ah, está bem. Mas eventualmente vai começar a falar. Ah, Silver, Silver. Ok, não posso parar de falar. Portanto, malta, vamos começar a ler. Ok, bora. Não, 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 não. O que é que é que é que estás por estar a fazer? Ah, tem que cagar aí. Ok, checkpoint. Mas só está a fazer o meu. Porquê? Sei lá, man. Ah, porque tu tens de afastar-me. Eu tenho que ser o gajo que está... Exatamente. Porque tu estavas mais perto do que eu, mesmo que cagar... Parque Edmonds Parque Edmonds Bora, 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 bora O que é isto? Go! Não deve fazer mal nenhum Isto mudou para Adventure Mode Ok, nice Ui, ui, olha Temos aqui Uou Parque de Biomas É um Parque de Biomas Arley Queen? Arley What the fuck? Parecia que tínhamos dito Arley Queen Arley, Arley só Olha, agora tens de perguntar Porque estás sempre a falar Pô, eu vou around the other side Sempre a falar, sempre a falar Sempre a falar, sempre a falar Porra, isso é para ser setas? Sim, sim, sim Ah, olha, mas é aqui Olha, dá para ver Mano, eu também Quer ir a Ari Goldman do Youtube Então, e agora? O que eu vou fazer Não sei, agora é tipo Subir lá para cima Do Ari Goldman do Youtube Ah, não há shake points Logo tens que tipo Para, man Olha que linhas Cada vez no aquele fogo mesmo É, não é? Fogo, que engraçado Ah, é triple Não, vem Eu já não sei onde é Que estou-se quer Aquilo Eu já não faço a mínima ideia Onde é que estou Aquilo O que é que? What the hell? What? É que faz aquilo Nice, fizeste Não, não, eu já sei onde é que estou Eu agora já estou no sítio certo É uma merda Portanto, eu sou assim do carago mesmo Ora bem Vamos então continuar a falar Porque se não dá barulho de fundo Nos vídeos do Ari Goldman E ele não te pode tirar logo Que nada dele também, mano? No meu não Porque eu tiro depois, percebes? É Em todos os meus vídeos Eu tiro todos os meus barulhos de fundo Cheto da chuva Porque se eu tirar da chuva As pessoas vão dizer assim Fogo silber Parece um robô Deve estar a usar com esta merda É estúpido O que? O que é que foi? Então Eu me imagino a visão de cada um nisto Eu imagino que tu olhaste para mim E eu olho para ti Assim por causa destas Eu não estou estúpido Tipo É um apoio muito De cada um Ali com as mãozinhas Já vão na hora o caralho Sim Eu espero por ti Não te preocupes Não, não Eu sigo as setas Eu vou seguindo as setas Eu faço de conta Que estou à tua espera Mas nem lá Não estou Não te preocupes Tu não Hã? Hã? Não ficaste de surto Isso não Provavelmente Não percebi Ficaste de surto Depois disso Por acaso fiquei um bocadinho Sim Tu disseste que ficaste A bagabolo Tchau Laura Calma Não Vamos chete Ok Eu quase caía Porque em vez de carregar no shift Carrei no Não podes parar nesse Entra o shift Land on the block With the rest on torrent Então claro que posso O que é No resto do caralho Agora vou para aquilo Yeah Fuck your rules Há uma altura Que não vai haver Diz aí no mapa Que não vai haver Acho que é no Nether Que não há camas Nem nada para dormir Portanto Mas aqui também não há camas Há checkpoints Para ti também Parece que é um gato Parece um gato assanhado Caralho Ou uma fachinha Parece a minha gata Quando tenta ir ao cu Ah não Ah não Quem é que tenta ir ao cu de quem? A gata Tenta vir ao cu Ah a gata Tenta tirar ao Sim sim A mim também A tua também Tenta ao meu No meu aqui dentro No meu O teu cu? Despaixa a área Já estou aqui Na tua espera Olha eu Já tenho aqui uma fleicinha Olha Olha aonde? Como é que tiveste? Opa Estava aqui uma E eu apanhei Ah chito a ir Tipo Apesar de estarmos em Adventure Mode Aparentemente conseguimos tirar as coisas Dos coisas Portanto Nice Mas já Nós estamos em Adventure Mode Não era suposto eu poder tirar as coisas Consegui Nice Bora Olha a Galinha Jurema Oi Galinha Jurema Está bugado a puta Yeah Este tempo é para cima do nada Tchau Galinha Jurema Cheia Estava mesmo ali Ei Chamaste o Fernando para a conversa? Chama o Fernando Se for Ok 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 Fernando Se bem que estamos com o Fiz Camelog As pessoas veem que sou eu Oh meu Deus Está de revelada Verdadeira Revelação Pois é Revelação Revelada Revelação Revelada Agora estou com curiosidade Como é que tu fazes a cara Cheio Como é que estás a revelar Nes coisas? Oh pá Agora fui tu vias e o Fernando juntos Espera Espera Cheio Como estás a revelar Nes coisas pá Não Não Eu tenho que ir Nessa altura Tapas o Fiz Camelog E metes uma foto do Fernando Que foto? Não, não É mesmo a cara dele Ela aparecerá o Fiz Camelog Estás a brincar? Ele fala aí com a boca fechada Ah ok Don't mess this one up Oh crap Estas dizem lava Mas dizem Laura O que é Laura? Chá lava Chá lava It's hard Olha é como o JGBB uma vez A dizer South send Tipo pronto Morre Ai não Foda Assim Olha É um checkpoint Ah não Flor Flor sobrevive Não Flor Não Ai não tens que ir V mis vindress Tens que meter Que IPventry Você não tens que ir V RWremlin Ah não Eu pari Já está a keep Ipi Ventry Eu guardei a Flor aqui Mas já é a keep Ipi Ventry Ainda estou com os Vivos há bocado Não interessa Mas flor Não pode morrer NÃO! Flor, esta? Gilbert? Gilbert? Esta? NÃO! Não logo! Estou ok, agora. Fiquei sem o Flor, man. Foi maléfico. Qual é esta? Foi de 5 anos. Ah, menos e um? Tu achas outra Flor, mano. Mas só uma, man. Então, e as outras 300 mil que estão aqui no Prado à minha volta. São falsas. Ah, ok. Au, 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 au. Eu oujo-te! Ok, obrigado, obrigado. Fuf, consegui teleporte. O que é que me ajuda a mim? Foda-se. Não me ajuda ninguém. Anda, eu agarro-te com a minha mão. Isto é fácil. Futa! Tu foste a falar de carazes, man. Olha, olha, fui para um teleporter. Para mim, anda para mim aqui. Anda para mim aqui, mano. Não, eu já não estou a ver-te sequer, man. Oh, é? Eu sem querer carreguei no Pressure Plate e dizia teleporte e fui feito teleportado para um sítio completamente diferente. Oh. Z-Burn-to-Crisp will-te-fict-ing silver-gim-se-tings. O que é que é Z-Burn-to-Crisp? Olha, despacha-te para virmos. Oh, é! Cabrão. Anda lá, mano. Passa lá isso, caralho. Isto é fácil. Por acaso, este aqui não é difícil? Mas não. Até agora tem sido uma poeda fácil, tipo. Cakewalk, a piece of cakewalk. Já estás aqui? Nice. Estás a arder? Nice, também. Eu não estou a arder. Estou no merda do... Olha, temos que ir as glosses. É lá, está aqui? Não, não. Espera aí, perguntar se isto tinha lava. Ah, o chão é lava aqui? Não, 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 não. Não, não, não. Ah, quer dizer, tu podes tentar fazer assim, mas acho que não dá sequer. Que ele se tornei a dar afastada. O chão é lava, pessoal. Olha aqui, olha aqui, olha este. Com as nuvens. Vou ter que desligar as nuvens. Porquê? Não estou a ver nuvens nenhumas. Eu estou, pois. Estás com elas desligadas já, não é? Eu não vi isso. Ah, não, não, não. Mas... Ah, ias bater. Do uma tofall, tipo... Ei! Sabes onde é que eu estou? Onde, se mano? Não há checkpoint, tenho que passar aquela parte da lava outra vez. Não está aqui um checkpoint? Mas eu, aparentemente, não o pisei. What? Está aqui, mano. Mas eu não o pisei, olha. Está aqui? Oh, consegui ir para a lava. Consegui passar a cena da lava sem ficar a arder. Já, é essa. Acho que era o objetivo que ele estava a tentar dizer. Já, mas tipo, já. Ora bem, onde é que está o checkpoint? Ah, já está aqui. Eu não o pisei, eu sou estúpido. Agora pisaste-o. Ah, agora sim. Morre, 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 morre. Não morrestes. Ah, eu sou bem simpático para ti, oh Aris. Eu sou simpático. Eu sou muito simpático, meu. Sabe-te o que é que eu sou? É tipo o outro que tenta matar o outro e depois diz Ah, eu não te matei, eu sou tão simpático. Mesmo. Não, não, deixa-me ler, deixa-me ler. Don't hold the space bar down. Continuously press... Ah, eu faço isso sempre. O quê? Ah, ok. Shit. Falhei mesmo. Caraca, fogo. Odei estes jogos, eu estou com a mãe ao fogo. Nunca mais jogo Minecraft, fogo. Este parkour foi feito a meu favor. Ah, pois foi. Este mapa. O gajo fez o mapa. Não, porque saltei-me assim. queres que eu te dê a TP para aqui? Não, não, não. Eu consigo, eu não sou. Ah, depois aí, eu pensei que estivesse no outro lado. Eu não sou como o Ari Goldman. E há, precisa de TPs, não é? Preciso de... Fora! Fora, eu vi-te ali de ter que ver aqui. Não faz mal, Ari Goldman do YouTube. Ah, não, é na boa, mano. Não faz mal. Eu percebo. A sério. Ari, olha para mim. Uma eternidade depois. Olha-me no olho. Eu vou olhar-te, olha-te, olha-te. Ah, dá-me volta. Fora, espalhaste-me. Não, não, não. Porquê é que ele não corre, mano? Tu és estúpido. Eu acho que é mesmo no último coiso. Mas tipo, aqui basicamente diz para nós irmos sempre a saltar. Para ser fácil. Ai, 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 para cá. Mas não! O facto do sítio, acho que começas a saltar. Sou facto, não é? Sou fúrico. Sou fúrico também, sou fúrico. Sou fúrico. Sou fúrico. É difícil essa merda. Está difícil, mano. Eu não sei como é que te fizeste logo à primeira. Eu não consigo. Ah, foi o sorte. Sorte super. Opa, tu é que és a sorte. Olha, olha, consegues agora. Não consigo nada. É parecia mesmo que isto. É agora, mas agora à sétima é de vez. Agora à sétima. Sabes como é que é? Ou à oitava também. Às vezes pode ser à oitava. F***! O cara está tão grande, tão grande a saltar. Yeah, meu. Eles tinham que pôr um bloco à frente, mano. Não, não, não. Não dá, só um oitava. Não, mano. Eu salto demasiado. Não vejo que eu sou o super-Hams? O que é que és, mano? Olha agora, olha agora, olha agora. Vai, mano. Tu consegues? Ui. Oh! F***! Eu não sei comigo. A mim não parecia ir com tanta velocidade. Oh, pá, porque eu sou o tipo muito tênis. Super-Homem, basicamente. Super-Homem. Ok, agora. É que és o Super-Homem, pá. Go! Yes! Ok. Vês, Ari Goldman? Ok, sai, sai, sai. Para eu marcar-se. Exatamente, ok. Nice. Seapoint. Xau, Laura. F***! F***! Também morri também. Também morri também. Também morrestes? Of, agora foi menos. Ok, o gelo faz com que nós saltemos mais. Oh, você está a gozar com a minha cara? Não, eu consegui. Sou muito mau. Ah, consegui. Consegui, Ari Goldman. F***! Ora fiz o teleporte. Oh, pensei que o checkpoint é um teleporter. Eu espero por ti. Ah, vou esperar pelo Ari Goldman. F***! Esta merda é boidinho. F***! Eu acabei de fazer uma posse para o EPCão. Parecia que estavas a fazer outra coisa. A mim? O que é? Agora estou a beber água, mas... Há bocado parecia que estava-te a penetrar. Exatamente, só que não. Era com a boca. Deve-te a gozar. O meu rato às vezes tem umas cenas... A mim? O meu também. A lagar. Mas não é a lagar. Não, não, não. E para virar, não é uma espécie de leg? Estás a perceber? Não, a mim não. Quer dizer, por acaso também. É raro, mas é raro. Às vezes o meu rato vira-se completamente e eu faço... As pessoas viram. E aí, na tua Facecam, não é? Sim. Não, não. No vídeo mesmo. Ah, ok. Normal. Se bem que a Facecam faz parte do vídeo logo. Oh, f***! Você deve estar a gozar. Anda lá, Ari. Tu consegues mesmo. Agora vou conseguir, mano. Juro-te. De certeza? Estava aqui a boia florzinhas, portanto. Ah, então... Aqui não há... Ah, eu quero uma coisa assim. Ah, já. Ah, f***! Tipo, quando aterro na p*** do bloco, aquela merda dá um salto, um mini salto e aí essa merda é como f***! Eu sei, ah, pá. Tobias, o que é que andas a fazer, pá? Eu soube, foi fazer xiii, assim, eu sei. Oh, consegui! Boa, muito bem, aí, go-om. Peraí, eu ando bem, peraí. Tô aqui em cima. Onde? Aqui em cima. Tô com... Ah, rola! Pafundi, eu tava quase, men! Não, olha que é! Boa, alisar, igual, man. Eu tava quase e depois... Agora é o meu tipo de voz. Meu, aí, fazes-me lembrar esta cena, quando tu fazes várias vozes, pensas, be-a-a-não-a-des-pranks, meu. Já.